O assunto de hoje é sério, muito sério, muito sério e específico, eu acho que você vai ter que ficar até o final pra você entender um pouco mais do que a gente vai falar hoje E a gente vai tentar falar com descontração, que é o nosso canal, né? Enfim, hashtag Vida no Canadá e hoje a gente vai te falar de Saúde mental ou Mental Health E a gente vai te falar exatamente o que está acontecendo neste cenário do Canadá, porque nós duas somos duas amigas e estamos aqui no Canadá desde 2013 E a gente passa um pouquinho mais da nossa vida e das nossas experiências como imigrante nesse país lindo de meu Deus Começando com um disclaimer de que não somos médicas, não somos pesquisadoras, etc, etc, como a Feira acabou de dizer, a gente fala as coisas pra vocês baseadas nas nossas experiências E hoje a gente vai falar pra vocês sobre todos os problemas de saúde mental aqui que estão relacionados ao viver no Canadá Então quais são esses problemas especificamente, né? Que a gente vê e ouve muito aqui Então é ansiedade e depressão é o básico Muita gente tem, e eu trabalho numa clínica onde muita gente coloca que já teve ou tem problema com ansiedade e depressão Sério? A maioria Mas é uma coisa muito comum hoje em dia Eu acho que tem muito a ver também com a forma que a gente vive com tecnologia Sim, total Tem muito a ver Tem muito a ver Daí tem os outros problemas, né? Então tem a síndrome do pânico, tem o fear of missing out É o fomo que a galera fala aqui Que é você estar com medo de você não estar vivendo tudo que tem que viver na vida Eu acho que a gente tem que respirar e relaxar um pouco, né? Mas não é tão fácil fazer quanto é fácil falar Porque eu por experiência própria já vivi problema sério de depressão E relacionado com o inverno, com o clima aqui no Canadá E infelizmente a gente escuta, sim, escutei em comentários aqui no YouTube Escuta de pessoas e até de gente que a gente gosta próxima da gente Do tipo assim, ah, você está reclamando de barriga cheia Vai lá, sai de casa, vai fazer alguma coisa Mas como você, com tudo que você tem, ou etc, etc Gente, depressão e ansiedade, síndrome do pânico e tudo isso que a gente está falando aqui É uma coisa séria, é uma doença Então assim, é igual você pegar uma gripe Você não pega uma gripe porque você quis Você pega porque você pegou, entendeu? Lógico que tem coisas que a gente pode fazer que ajudam a gente não entrar nesse estado clínico Mas não é assim, shake it off, que você consegue sair dessa depressão E a gente vê muito isso no nosso vídeo dos 10 motivos para não morar no Canadá Que um dos motivos, e é o primeiro que a gente fala É a depressão de ficar no inverno, né? Então as pessoas falam, tipo, e minimiza e fala Gente, isso não é problema, você não sabe que problema que eu estou passando A gente não está falando que o problema, seu problema é maior ou menor do que o problema do amiguinho A questão é que é problema e aqui no Canadá especificamente Eles olham isso com uma maneira muito séria, uma coisa muito, muito séria Aqui você não pode ser demitido do seu trabalho, por exemplo Então se você consegue sair de casa para ir para o trabalho Eles não vão te demitir, porque se você for num psicólogo Se você for no seu médico de família e falar Eu estou depressivo, tipo, não tenho forças para ir trabalhar Eles vão escrever um negocinho para você Vai mandar para o seu trabalho e você não pode ser demitido Porque é muito sério A gente vai disponibilizar aqui para vocês, aqui na descrição do nosso vídeo Os links para os sites do governo que mostram toda a ajuda que você pode conseguir aqui A gente explica no vídeo sobre como funciona o sistema de saúde aqui Que existe o walking clinic, que é uma clínica que você chega Você não precisa agendar a consulta nem nada Não é igual você ir para um hospital Mas você chega e é atendido por um psiquiatra ou um psicólogo Então existem walking clinics para você tratar justamente da sua saúde mental Não só do corpo E tem um número também que você liga, que é o Mental Health Ontario Hotline Que você vai falar com alguém instruído especificamente para problemas de saúde mental É importante lembrar que são números diferentes para cada província E tem esse tipo de serviço em todas as províncias A gente vai tentar listar todos os que a gente encontrar aqui para vocês na descrição Mas é uma ajuda muito boa, eu já usei em uma emergência E o que eles fizeram foi aí que eu fiquei sabendo do walking clinic para mental health Então eles te dão todas as opções e eles te ajudam a escolher a melhor opção Para você ser tratado naquele momento sobre o que você precisa Então agora você está se perguntando por que aqui no Canadá especificamente Tem tanto problema de mental health Que gente, tem, eu não sei a estatística Tem, tem muito Aqui não tem esse problema da violência igual no Brasil Não tem, nossa, não é nada comparado É tipo um... Uma fração de um percentual mínimo Comparado ao Brasil Exato Mas o que tem aqui, que a gente vê muito E é chocante quando você chega aqui no país Porque você imagina que você não vai ver uma coisa assim dessa forma Tem muitas pessoas falando com si só na rua Gesticulando Sim Nossa, é tipo uma coisa assim bem forte Pelo menos eu fiquei bem assustada Dependendo de onde você vai Normalmente são nos centros e perto de onde existem os shelters Que são os abrigos públicos do governo Então normalmente perto desses lugares você vê uma galera meio alterada assim De novo, como não existe violência, eu nunca fiquei com medo No Brasil a gente fica Se a gente vê uma pessoa drogada na rua, a gente fica com medo de ser roubado De ser assaltado e etc Gente, eu nunca atravessei a rua e eu fazia isso no Brasil De tipo, ah, ver alguém ali que eu via que estava meio chapado Ah sim, total Atravessava a rua porque falavam, não, alguma coisa de ruim vai acontecer Mas então, quais são os motivos que aqui pro Canadá tem tantas pessoas alteradas As pessoas com a saúde mental prejudicada Então vamos lá Não o principal motivo que eu também não sei qual que um tá pior, melhor, enfim A gente não sabe porque a gente de novo não é da saúde, né, da área da saúde E a nossa teoria É a nossa teoria Nossa teoria, vamos deixar bem Respeita e se você discorda ou concorda, escreve aqui no comentário e fala pra gente qual é a tua teoria a respeito Mas vamos lá Por que será que tem tanto problema de saúde mental aqui no Canadá, Fê? Eu acho que o primeiro e o mais básico de tudo do básico Por que que é tão a diferença, tão gritante do Brasil É o clima Gente, não tem como não falar que é do clima Um dos motivos Um dos motivos E é uma combinação de várias coisas Mas de novo, o fato de você ter muitos dias nublados De você não ver verde De não ouvir passarinho De você não ter vida De não ter sol Não ter vitamina D Eu ia falar isso, falta de vitamina D Por isso que aqui eles falam pra você tomar vitamina D Todo mundo toma E não é porque a gente toma Que vai ser garantido de que você não vai ter depressão Outra coisa E a gente, né, acha que tem muito a ver Não é que seja Você possa usar qualquer tipo de droga aqui Mas Eu acho que aqui é muito mais fácil de você Usar drogas do que é no Brasil Não sei Tem muito usuário de droga aqui O problema com droga no Canadá é grande Sim, o problema no Canadá com droga é grande E eu concordo Eu acho que esse é um dos motivos também Que tem A saúde mental fica diferente Não dá pra comparar, né Não dá pra comparar Porque é diferente Por exemplo, no Brasil Eu sentia cheiro de maconha Isso eu não tô falando agora com a liberação da maconha aqui no Canadá, não E a gente já fez um vídeo falando sobre isso também Mas Eu não acho que é exatamente isso por conta da liberação Porque até antes, né Que a gente chegou antes de liberar a maconha Sim, sim Eu sentia maconha Você andava na rua Todo mundo tava usando Sim Nossa, principalmente Montreal Pra mim foi pior do que até em Toronto É E o terceiro motivo Que aqui no Canadá é muito diferente do Brasil É dos médicos daqui serem propensos a prescrever uma receita de remédio Especificamente de opioides É muito comum ver as pessoas tomando Usando drogas, né Mas droga Drugs É a mesma coisa É uma droga, né Mas assim, prescrita Usando remédios prescritos pelo médico Sem antes tentar outras coisas Sim Ajuda Lógico que ajuda Assim Várias vezes você precisa associar terapia com o remédio também Eu, por exemplo, o meu médico de família A minha médica de família Assim Foi rapidinho pra mim prescrever remédio, entendeu Não sei É a nossa opinião Se você é médico E acha que a gente tá falando a maior abobrinha do mundo aqui De verdade Fala pra gente Porque às vezes a gente tá falando É o que a gente pensa baseado na nossa experiência Mas Porque, por exemplo Às vezes realmente precisa prescrever remédio assim, né Sim Mas, por exemplo Não sei Quando eu vou na emergência aqui do hospital Eu não fui muitas vezes Mas todas as vezes que eu fui Eu vi alguém lá Porque precisava de opioide Toda vez Mas eles vão porque tá acabando a receita? Por que eles não vão pro médico de família pedir a receita? Geralmente à noite Porque quando eu vou, geralmente à noite também Senão eu iria na clínica, né Sim Mas por isso Não sei Toda vez Então esse é um problema muito grande Porque qualquer tipo de vício E não só em remédio Mas vício em jogo Pornografia Comida Todo vício Tudo aquilo que te domina Domina tua mente também É basicamente isso É Essa é a ideia É o que a gente acha É por isso que estamos nesse canal Então se você discordou Se você concordou Seja respeitoso Fala com a gente aqui embaixo Fala Porque é um assunto Assim, pelo menos pra mim É um assunto muito perto do meu coração Vamos por assim É meio que um tabu pra outras pessoas É algo que eu passei E eu sofri muito E sofri justamente porque os outros Não conseguem enxergar isso como um problema Então, se você também tá passando por um problema desse tipo Né Ou passou Também coloca aqui embaixo no comentário Porque é bom a gente se ajudar É bom conversar Sim E a gente quis fazer esse vídeo também Pra te passar Aonde você consegue esse tipo de ajuda Aqui no Canadá Vai que você tá aqui passando por isso Não sabe com quem falar Não sabe onde começar Tá aí E a gente queria agradecer a Paula Ai, Paula A gente te ama Sério A gente adora os seus comentários A gente adora conversar com você Quando você vem falar com a gente no Instagram A gente leva super em consideração Tudo que você fala pra gente E obrigada por assistir E sempre comentar aqui nos nossos vídeos Obrigada, Paula Então a gente espera que você tenha curtido esse vídeo Não esquece de dar o like aqui embaixo Se você curtiu E de compartilhar Enfim E de se inscrever nesse canal Se você ainda não é inscrito Então até o próximo vídeo Tchau Tchau